Bom dia pessoal, bom dia Tiago voltando aqui em Morro Chapéu não, em Senhor do Bonfim Nós dormimos aqui em Senhor do Bonfim, no Hotel Maranata Que fica próximo ali a rodoviária E nós agora, nós tomamos café E não iríamos, mas o café estava muito convidativo, então a gente tomou café E aí agora a gente segue sentido Jacobina A gente segue sentido Jacobina Passando aqui para o Senhor do Bonfim são seis e meia da manhã Gasolina seis e dezesseis Por aqui é, desde ontem sempre esse preço A gente está com bastante autonomia Não vou abastecer aqui em Senhor do Bonfim não Bom, é vocês aqui com espaço aí Pela parte aqui de fora da cidade Churrascaria bodaçada A gente acabou de passar aqui à direita Carreta Carreta, tamanho de um trem na nossa frente Aí, né galera Esse posto aqui eu já abasteci uma vez nele Seis e dezesseis É isso aí Aqui ó, tem outra boda assada Vou usar desse outro Bonfim aí, ó Também Mas ali na frente vai ter o Hotel Sun Valley Que a gente Que a gente hospedou da outra vez Vou fazer aqui, pessoal Vou parar nesse posto aqui Só para saber se tem gelo Preciso comprar gelo Estou vendo ali o freezer Vou comprar um gelinho aqui E aí eu vou de boa Vamos que vamos, galera Então, pessoal Compramos Comprei só gelo mesmo Coloquei um gelinho aqui E agora a gente pega a estrada Vamos passar para o Jacobina Coloquei aqui no GPS A parada e É em Morro do Chapéu Parada aqui em Morro do Chapéu Está aqui o Hotel Sun Valley A gente sempre passa por ele, né? De todos os vídeos eu falei dele Mas é isso aí Agora a gente vai pegar a direita ali E vamos embora No bladão, né, galera? No bladão Esse trecho É o trecho que eu acho mais bonito da viagem Que a gente vai pegar agora Quando a gente olha aqui para a esquerda As nuvens estão cobrindo aqui As serras, né? Mas é isso aí Vamos embora Vamos embora Fé em Deus Pé na estrada Um abraço Até o próximo vídeo Quem não é inscrito Se inscreve aí Valeu Tchau